MOMENTO BANCÁRIO Boa noite. A mobilização dos bancários na campanha nacional 2009 resultou em muitas conquistas. Uma delas foi o valor a ser pago de PLR, participação nos lucros e resultados, que ficou maior do que o ano anterior. Definida em convenção coletiva de trabalho, que tem validade nacional, o pagamento da PLR aos trabalhadores bancários deve ficar entre 7% e 15% do lucro líquido do banco. Para isso, a quantia estipulada para o pagamento foi de 90% do salário, mais R$ 1.024,00, podendo chegar a 2,2 salários, além de valor adicional de até R$ 2.100,00. Boa parte dos bancários já receberam o direito. O prazo para o pagamento se encerra na primeira quinzena de março. O pagamento da PLR aos bancários representa uma injeção de cerca de R$ 3 bilhões na economia brasileira. É significativo a gente lembrar aqui como é que está composto o setor financeiro hoje. São poucas empresas e com lucro crescente, um lucro cada vez maior, como toda a sociedade tem muito bem observado. Quando você pega uma parte desse lucro e distribui para os trabalhadores, isso é uma distribuição da renda. Então, esses recursos vão ter uma melhor utilização, porque essas pessoas vão gastar esses recursos na economia. Então, tem um efeito sobre o comércio legal, local, sobre os serviços, um efeito multiplicador. Se isso ficasse sem ser distribuído para os trabalhadores, ele ia ficar concentrado na mão de poucas pessoas. E essas pessoas, ao invés de destinar esse recurso para o consumo, elas iam destinar para um tipo de entesouramento, de poupança. Isso faz com que os recursos não circulem e não movimentem a economia. Se todos os trabalhadores tivessem direito à participação nos lucros e resultados, os reflexos positivos na economia nacional seriam ainda maiores. Um passo foi dado nesse sentido. No último Fórum Social Mundial, foi iniciado um debate que visa a implementação de um projeto de lei que torna obrigatória a distribuição de 5% do lucro das pequenas e médias empresas para todos os empregados. A ideia é formalizar a distribuição do lucro para mais trabalhadores e tornar obrigatória a fixação de um percentual mínimo para pagamento da PLR. Quando você tem uma obrigatoriedade, todas as empresas passam a ser obrigada a distribuir no mínimo 5% do lucro líquido para todos os seus trabalhadores. As categorias que tiveram um poder de mobilização maior vão conseguir aumentar esse percentual para 7%, para 10%, para 15%. Hoje, as empresas de capital aberto já distribuem no mínimo 25% do seu lucro para o seu acionista. Então, nada mais justo do que ter um mínimo de distribuição, de participação nos lucros e resultados, também para os trabalhadores que, de fato, geram lucro da sua empresa. Além dos avanços garantidos aos bancários, com a nova regra da PLR, a categoria também garantiu, na última campanha salarial, a ampliação da licença maternidade de 4 para 6 meses. Santander e HSBC foram os últimos bancos a confirmar a adesão. E agora, as bancárias de todos os bancos já podem usufruir o direito. Já estão abertas as inscrições para o nono torneio de pesca oferecido pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. A disputa vai acontecer no dia 20 de março, no pesqueiro Maeda, em Itu. E as inscrições vão até o próximo dia 15. O valor é de R$ 70,00, com direito a café da manhã e almoço. E pode ser parcelado em até 3 vezes. O evento é limitado a 100 pessoas. Não fique fora dessa. Participe! Eu vejo você na próxima edição. Boa noite! Boa noite! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma